É ruim gravar contigo desse jeito, né Selma? E o que é que tem que ser pequena? Porque tu é baixinha. Mulher baixinha, muito pequenininha, é ruim pra gravar a altura que eu fico perto de tu. Olha a diferença. Olha aqui, ó. Olha onde tá meu ombro. Nada a ver. Tem tudo a ver. Isso é chato. Chato. E por falar nisso, olha o comentário aí, ó. Tá vendo? Pois é. Ó, Gesiel, o que você acha de uma mulher baixinha? Vou aproveitar e eu vou responder. Responde. Vou responder. Pra mim, o cara que mora com uma mulher baixinha, mulher pequenininha, se ele não tá feliz, larga ela. Larga, procura uma mulher mais alta, uma mulher maior, porque a mulher baixinha é sem graça mesmo. No meu ponto de vista é isso. Falei. É, eu acho isso. E o que tu acha? Fala. Sabe o que eu acho, gente, sobre homem? Um homem que tem um pitoquinho bem pequenininho tem que largar e pegar um homem que tem um pitocão. Não era de pitoco não, rapaz. A pergunta que... Pois eu tô falando sobre pitoco. Mas ninguém perguntou de pitoco, tava perguntando de mulher baixinha, né, de pitoco. Ninguém falou de um negócio de pitoco. Mas eu falei. Toda vez tu bota um assunto que não tem nada a ver. Toda vez.